Salve minha rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Alex Sampaio, tranquilo? Então rapaziada, vou tá fazendo um estilo de vídeo diferente, tá certo? Vou tá montando alguns times temáticos, beleza? Não vou pegar cartinhas com overall muito alto, vou pegar cartinhas de até 100 de overall, beleza? Vou tá começando pelo time do Barcelona, montar o melhor time do Barcelona de todos os tempos, beleza rapaziada? E é isso. Vamos montar aqui né rapaziada, o melhor time do Barcelona de todos os tempos, tá certo? Lembrando que são cartinhas de até 100 de overall, entendeu? Vamos fazer os times temáticos, beleza? Vamos lá né? Deixa eu só colocar aqui, beleza? Vou começar aqui pelo goleiro. O goleiro, vou pegar o testegue né rapaziada? Tem o, eu teria o Vitor Valdez, o Valdez né? Pra podermos colocar aqui, mas não tem o Valdez no FIFA, tá entendendo? Por isso vamos pegar o T-Stag. Pronto, achei aqui a cartinha do T-Stag, caramba. Muita gente querendo, é, não tem carta dela à venda né rapaziada? Essa carta aqui da Champions 93, não tem. Caramba, vou ver aqui o que é que eu vou fazer né? Tá em extinção essa carta. Vamos ver aqui se a gente consegue dar sorte né? Caramba, vai ser complicado hein? Vamos arriscar né rapaziada? Vamos arriscar, tá certo? Vou tá utilizando né rapaziada? Três zagueiros, beleza? Então, desses três zagueiros, deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que eu vou pegar, eu vou pegar esse Puyol. Certo? O Coimã. Pego esse ou esse Puyol. Puyol Baby. Vou ver aqui qual dá pra gente pegar. Deixa eu ver. Como eu vou utilizar três zagueiras. Acho que eu vou pegar o Masquerano, o Puyol e o Coimã. Vou pegar essas três lendas aqui. Vou tá utilizando a formação de três zagueiros, beleza rapaziada? Vou pegar aqui o Puyol né? O Coimã e o Masquerano, beleza? Tá comprando eles aqui. Caramba, a procura tá grande hein? Essas lindas. Pro nosso meio de campo né rapaziada? Deixa eu dar uma olhada aqui pro nosso meio de campo. Como o melhor da história. Tem que ter a linda né? Ronaldinho. Esquece. Tem que ter. Caramba, pior que tem muita gente querendo esse Ronaldinho hein? Vai ser difícil. A gente vai arriscar aqui hein rapaziada. Vamos arriscar aqui. Beleza. Muita gente querendo. Mas vai que a gente consegue. Tá bom? Deixa eu ver. O chave né rapaziada? Deixa eu ver se tem a outra cartinha do chave. Acho que a outra cartinha do chave é com o overall muito mais alto. Beleza? Chave aqui pra meio campo. Comprei o Ronaldinho ali mais avançado. Deixa eu ver outro meio campo. É rapaziada. Aqui no meio campo né? Eu tava procurando outro meio campo pra... Como é o maior Barcelona da história né? Não achei. Mas vou tá tentando pegar aqui o Sérgio Busquets. Beleza? Pra fazer dupla ali com o chave. Tá bom? Tá pegando aqui o Messi né rapaziada? Vou improvisar ele de MD. Agora deixa eu ver qual Messi eu pego né? Qual mais fácil pegar? Eu acho que essas cartas aqui vão ser tipo... Praticamente impossível. Beleza? Vou pegar. Acho que a mais provável eu conseguir pegar é essa aqui. Caramba também tá difícil hein? Tá 9-1 do Messi. Mas tá tudo complicado hein? Complicado aqui pegar essas cartas hein rapaziada? Isso é louco. Deixa eu ver aqui. Eu vou arriscar essa né mano? Se bem que não tá vindo mais cartinha dessa. Caramba vai ser complicado hein? Complicadíssimo. Mas eu vou arriscar essa. Beleza? Não pode faltar um Messi né? No time do Barcelona. Você é louco. Maior jogador da história do Barcelona. Se tem Messi né rapaziada? Tem que ter o menino Ney também. No time. Tá certo? Agora. Complicado hein? Complicadíssimo. Achar uma cartinha aqui. Vou ter que pegar essa rapaziada. Porque não tem como. As outras cartas. Praticamente já saíram de linha. Entendeu? Vai ser muito difícil. Vamos lá né? Pro ataque aqui né rapaziada. Vamos tentar pegar o Eto'o. Vai ter que ser esse Eto'o aqui mesmo. Na realidade era pra eu pegar todas as cartas dessa. Porque as outras vai ser. Tem algumas cartas ali que eu tentei comprar. Que não vou conseguir. Entendeu? Já saíram de linha. Essas cartas aqui não. Entendeu? Então por exemplo. Essa daqui. Não tem mais dessa carta. Não tem. Entendeu? Troca aqui né rapaziada. Eu tinha pegado o Ronaldo Fenômeno. Vou pegar o Cruyff aqui. Entendeu? Porque vai ficar melhor. Entendeu? Mais justo né? Cruyff é um jogador zaço. É rapaziada. Não vai ser nada fácil. Entendeu? Preparar esse time. Porque tipo assim mano. Eu esqueci. É do seguinte. Que tem cartinhas que já saíram de linha né. Digamos assim. Por exemplo. É. O que é que acontece aqui. Tá mostrando a vocês. Eu teve jogadores aqui que eu comprei. Tipo. Duas cartas diferentes. Como o Puyol. O Puyol. O Ronaldinho. E o Chave também. Comprei. Duas cartas diferentes dele. Entendeu? Porque tipo assim rapaziada. Vê qual eu compro primeiro. Pra tá montando esse time pra vocês. Entendeu? Que vai ser complicado. E parece que. Infelizmente. Não vou conseguir montar. É. O time nesse vídeo. Né rapaziada. Infelizmente não. Tá certo? Mas. No próximo vídeo. Tá bom? Vou lançar parte 2 do vídeo. Pra. Mostrar a vocês o time. Tá bom? Se der também. Vou. Jogar. Tá certo? Vou tá jogando. Nas divisões de várias mesmo. Com esse time aí. Vê se a gente consegue bater em alguém. Né rapaziada. Se consegue fazer alguém passar aquela raiva. Beleza? O vídeo foi esse né rapaziada. Muito obrigado pela presença de vocês. Beleza? Não esquece de deixar o likezão. Se inscreve no canal. Tá certo? Ativa o sininho aí. Tá bom? Deixem nos comentários. Que time vocês querem ver. Tá certo? Posso trazer também. Por exemplo. O time. O. O melhor time do galo. De todos os tempos. Entendeu? Porque tem tipo. Ronaldinho. Tem outro jogador. Se dá pra colocar. Tá certo? Mas é isso rapaziada. Valeu. Tamo junto. É nóis. E até a próxima. Então rapaziada. Voltando aqui no finalzinho do vídeo. Certo? Rapaziada. Infelizmente. Eu não consegui montar o time do Barcelona. Da maneira que eu queria. Tá certo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Mais ou menos como ficou. Tá com a logo do PSG. Porque eu já tô gravando. Terminando de gravar o vídeo do PSG. Entendeu? Pra. É. Postar ele amanhã também. Beleza? Aí aqui ó. O time do Barcelona. Acabou ficando dessa forma aqui rapaziada. Infelizmente né. Eu consegui colocar o Teresteg. O Puyol. O Coimão e o Masquerano. Beleza? Coloquei o Neymar aqui de ME. O Busquets. Entendeu? E foi só até aí que eu consegui. Entendeu? Nenhum. Os atacantes eu não consegui colocar. Aqui se eu não me engano. No lugar do Walker. Ia vir o Chave. Certo? No lugar do Gnabry. Eu ia colocar o Messi. Certo? Aqui de MEI. Ia o Ronaldinho. E a dupla de ataque ia ser o Eto'o né rapaziada. E o Cruyff. Tá entendendo? Eu vou estar mostrando aqui a vocês. Beleza? Que infelizmente eu não consegui rapaziada. Vou até colocar aqui no mercado. Pra vocês darem uma olhada. Beleza? E aqui ó rapaziada. O Ronaldinho que eu falei. O Chave. O Messi. O Eto'o. Tentei ver esse Chave também. Se eu conseguia comprar. O Cruyff. E o Ronaldinho né rapaziada. Infelizmente. Eu não consegui. Tá certo? Então é isso né rapaziada. O vídeo foi esse. Entendeu? Não esquece de deixar aquele likezão insano. Se inscreve no canal. Entendeu? Deixa aí nos comentários. Que time vocês querem que eu monte. Entendeu? Pode ser time brasileiro também rapaziada. Dá pra gente montar. Tá entendendo? O time do Palmeiras. O melhor time do Palmeiras da história. Dá pra gente ver aqui direitinho. Algumas cartinhas. Entendeu? Jogadores no cadastro que passaram pelo Palmeiras que temos aqui no FIFA. Entendeu? E é isso rapaziada. Valeu. Tamo junto. É nóis. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.